Cakewalk 3D Nosso mundo, assim como muitos processos de produção, já mudou drasticamente com o advento da tecnologia de impressão 3D. É possível que em breve as mudanças influenciem o ramo da culinária. No final de 2020 foram dados passos largos nessa direção. Alguns especialistas franceses apresentaram uma extrusora de alimentos que funciona com os modelos populares de impressora 3D atuais. Seu princípio de funcionamento de fato não é tão complicado. O dispositivo funciona no modo habitual, exceto que em vez de tinta são usados materiais comestíveis e líquidos. Isso inclui chocolate, merengue, molhos, guacamole, mel e purê de frutas ou vegetais. E em vez de uma superfície também são usados produtos comestíveis. Cakewalk 3D é ideal para decorar uma variedade de produtos culinários. Os fabricantes oferecem vários kits a partir de 71 dólares. Eat Figgle Os tempos em que se tinha de passar muito tempo na cozinha e participar ativamente no preparo da comida estão gradualmente se tornando uma coisa do passado. Para auxiliar as pessoas com isso, foram criados dispositivos inteligentes como a invenção norte-americana chamada Eat Figgle. Trata-se de um aparelho inteligente que reduz a cozedura de alimentos a três etapas simples. Primeiro, insira os alimentos crus em um saquinho especial e depois coloque-o dentro do Eat Figgle. Após o cozimento, retire-o e desfrute de uma deliciosa refeição. O fato é que o dispositivo é controlado por um programa inteligente. Ele sabe a hora e a temperatura exatas de cozimento de diferentes alimentos. Basta especificá-los no aplicativo no celular. Os alimentos crus durante todo o dia ficam no compartimento de congelamento para que não percam a sua frescura. Na hora indicada, Eat Figgle liga-se automaticamente para servir uma refeição quente no tempo definido pela pessoa. Desse jeito, o jantar já começa a ser preparado, mesmo que você ainda não esteja em casa. O tamanho compacto é mais uma vantagem, já que o Eat Figgle não ocupa muito espaço na cozinha. Seu preço é de 150 dólares. iFlow Por mais espantoso que pareça, até mesmo encostar constantemente na torneira da cozinha pode ser considerado um problema. Encostar a mão na torneira o tempo todo é um contato desnecessário com germes que vivem em sua superfície. Já se você não fechar a torneira com frequência suficiente, acabará desperdiçando uma grande quantidade de água. Um dispositivo chamado iFlow pode ser a solução para esse problema. Trata-se de um dispositivo especial com um sensor colocado na torneira que permite ser controlado sem toque, por meio de gestos. E não há necessidade de removê-lo e carregá-lo. O iFlow gera energia a partir do fluxo de água corrente, operando como uma pequena usina hidrelétrica. Os testes mostraram que o iFlow utiliza água até 30% mais eficientemente, além de facilitar e aumentar muito a higiene próximo à pia. Esse dispositivo minúsculo custa a partir de 59 dólares. Egg Shaper e Egg Bears Diversificar o café da manhã e tornar os pratos com ovos menos entediantes é, na verdade, mais fácil do que parece. Há vários jeitos de fazer isso. Você pode, por exemplo, comprar forminhas, colocá-las em uma frigideira e despejar o ovo dentro delas. As bordas da forma evitam que o líquido se espalhe e, assim, no final, os ovos fritos ficam com um formato incomum. Neste caso, o molde é de uma pistola, mas existem inúmeras opções no mercado. Esta forma específica custa 14 dólares. Quem gosta de ovos cozidos também não precisa ficar chateado. Dê uma olhadinha nesse porta-ovos engraçado. Ele tem o formato de seis ursos prontinhos para abraçar um ovo. Egg Bears também tem um propósito prático. O suporte permite submergir rapidamente os ovos na água, removê-los e ajuda a evitar respingos desagradáveis. Este suporte custa 18 dólares. Soma Bar O próximo utensílio do vídeo de hoje é um pequeno gadget que pode fornecer serviços como um verdadeiro bartender. Soma Bar é uma estação portátil de coquetéis e bebidas. Seu aplicativo oficial está repleto de inúmeras receitas que especificam as proporções dos ingredientes com precisão milimétrica. A pessoa só tem a função de escolher um coquetel e, em seguida, encher os frascos laterais com as bebidas que compõem a receita. Depois disso, o Soma Bar levará literalmente 10 segundos para preparar este coquetel. A máquina despeja as bebidas na ordem correta e faz isso com precisão robótica. Dessa maneira, a pessoa sempre obtém coquetéis de excelente qualidade. Um benefício adicional é que a Soma Bar pode fazer café. Você também pode adicionar suas próprias receitas no aplicativo ou alterar as proporções dos ingredientes antes do preparo, se assim o desejar. A função de controle de voz é também mais uma das vantagens. Você pode pedir uma bebida sem nem mesmo ir até a máquina. Este dispositivo de bebidas custa no mínimo 2 mil dólares. Tefal OptiGrill CG750 E aqui está um dispositivo que irá agradar especialmente aos apreciadores de carne e, em particular, dos bifes. A empresa Tefal desenvolveu um grill elétrico inteligente que permite sempre obter carnes saborosas no seu ponto de assado preferido, sem exceção e com o menor esforço possível. O OptiGrill CG750 funciona da seguinte maneira. Ele determina a quantidade de carne colocada no grill e, em seguida, com o auxílio de sensores especiais, calcula sua espessura, com precisão milimétrica. Por fim, o grill começa a funcionar e a tela mostra em que ponto de assado a carne está, permitindo retirá-la no momento certo. Independentemente se for mal passada, ao ponto ou bem passada, em qualquer caso, o resultado será excelente. O fabricante instalou 12 programas inteligentes que permitem cozinhar peixes, vegetais e outros alimentos com a mesma eficiência. Este grill custa cerca de 400 dólares. Egg Bites Maker Agora há pouco comentamos como diversificar pratos com ovos. Chegou a hora de falar de outra maneira ainda mais interessante. Felizmente, hoje já existem muitos dispositivos diferentes no mercado. A empresa norte-americana Hamilton Beach, por exemplo, oferece um dispositivo para fazer pequenos omeletes. Egg Bites Maker permite que você obtenha um café da manhã delicioso, nutritivo e farto em apenas alguns passos. Primeiro, despeje água no dispositivo. Depois, mexa os ovos com ingredientes que preferir e adicione-os dentro do dispositivo. Por fim, feche a tampa e espere literalmente 10 minutos. Depois disso, os mini-omeletes estão prontinhos para serem servidos. O tamanho compacto do dispositivo facilita seu armazenamento e limpeza, além de ser muito conveniente durante as viagens. Seu preço é de cerca de 25 dólares. Microplane Meat Tenderizer Qualquer pessoa que tenha fritado carnes algumas vezes sabe muito bem que, antes de cozinhar, deve se amaciá-las batendo ou furando. Esse procedimento amacia a estrutura das fibras da proteína, tornando a carne pronta mais macia e suculenta. Ou, como se costuma dizer, derretendo na boca. Além disso, a carne macia é mais fácil de mastigar e digerir. Antigamente, perdia-se muito tempo e energia amaciando a carne. Mas agora, você já pode usar esse dispositivo da empresa Microplane. Basta passá-lo algumas vezes sobre o bife e você obterá a quantidade certa de furos no pedaço de carne. Isso tudo sem fazer esforço ou perder tempo. A tampa protetora facilita o armazenamento e aumenta o nível de segurança. Este amaciador de carne pode, inclusive, ser lavado na máquina de lavar louças. Ele está à venda por cerca de 24 dólares. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.